Tava num baile de favela, trombeu uma amiga de bola Na sala era santinha, hoje ela tá safadona De shortinho curtinho, com a pulpa de fora Então fala pra mim, não tem o que não olhar Então fala pra mim, não tem o que não olhar Se ela quer vai ser agora Essa novinha tá louca, tá dura pra sentar Ela tá louca, tá dura pra mamar Tira o ponho, deixa ficar Ela quica, ela sobe, ela desce, ela trava na pica, não quer mais parar Ela quica, ela sobe, ela desce, ela trava na pica, não quer mais parar Ela tá louca, tá dura pra sentar Ela tá louca, tá dura pra mamar Tira o ponho, deixa ficar Ela quica, ela sobe, ela desce, ela trava na pica, não quer mais parar Ela quica, ela sobe, ela desce, ela trava na pica, não quer mais parar Tava num baile de favela, trombeu uma amiga de cola Nossa era santinha, hoje ela tá safadona De shortinho, curtinho, com a pulpa de fora Então fala pra mim, não tem o que não olhar Então fala pra mim, não tem o que não olhar Se ela quer vai ser agora Essa novinha tá louca, tá dura pra sentar Ela quica, ela sobe, ela desce, ela trava na pica, não quer mais parar Ela quica, ela sobe, ela desce, ela trava na pica, não quer mais parar Ela quica, ela sobe, ela desce, ela trava na pica, não quer mais parar Ela quica, ela sobe, ela desce, ela trava na pica, não quer mais parar Vai, vai, vai Vai, vai, vai